Senador Paim, para parabenizar o Rio Grande do Sul e Vossa Excelência por esse importante registro na data de hoje, ao mesmo tempo que quero registrar também o destaque para as duas universidades baianas, a Universidade Federal da Bahia, a mais antiga universidade do nosso Estado, que ficou entre as 30 melhores, e a Universidade Estadual de Feira de Santana, que foi inclusive criada na gestão do nosso senador João Duval, quando governador. E dar os meus parabéns à reitora Dora e ao reitor Zé Carlos destas universidades. Muito obrigada.